Outro ponto que muitos, muitos brasileiros fora do Brasil reclamam absurdamente dentro da comunidade e a gente vê isso acontecendo cada vez mais, a gente vê isso se repetindo cada vez mais, isso se torna um problema gigantesco e vocês percebem que muitos brasileiros bons estão saindo de grupos da comunidade, se afastando daqueles grupos, saindo daqueles grupos, se isolando longe dos brasileiros justamente por essa questão que é o jeitinho brasileiro, tudo tem solução, a gente dá um jeito, a gente sobrevive, a gente vai arrumar uma forma de fazer, mesmo que essa forma não seja muito correta, a gente vai achar uma forma de fazer, a gente vai achar um esquema, a gente vai tentar achar alguém que se corrompa, a gente vai dar um dinheiro para alguém para segurar um problema que talvez não seja necessário, ou a gente vai procurar o caminho mais fácil. Um monte de mensagens que eu recebo, e eu digo para vocês, 99% das mensagens que eu recebo reclamando de alguém, criticando alguém ou falando mal de alguém, é porque essa pessoa tentou fazer algo de algum esqueminha com outra pessoa, de algo para resolver um problema temporário, e essa outra pessoa que cobrou por isso não deu conta do recado, tá? Porque é o jeitinho, né? Como um amigo meu, delegado de polícia em São Paulo sempre dizia, em todo crime de estelionato, existe um esperto e um que se achava esperto. Então, muitas vezes, quando você cai num golpe, é porque você está querendo o caminho mais curto, você está querendo o caminho mais fácil, você está querendo o jeitinho, você está querendo, ah, esse aqui vai ver, eu venho. Todo estelionatário, ele cria pirotecnias para atrair a visão das pessoas, né? E isso é comum, né? Muito comum. Então, eu vejo isso dentro da comunidade o tempo inteiro. Aconteceu recentemente aí uma história de uma pessoa, vocês devem ter lido aí nos noticiários, e uma pessoa que vendia carteira de habilitação. Na verdade, ela vendia documentos para as pessoas tirarem carteira de habilitação. Obviamente que todo mundo caiu, porque na hora que puxou o primeiro fiozinho do novelo de lã, foi todo mundo, virou um negócio em sequência, parecia um dominó, né? Porque, óbvio, na hora que levantaram, levantaram todos. Isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer dentro da comunidade brasileira, e a gente vê muita gente boa dentro da comunidade se afastando e se isolando justamente por causa dessas situações às quais eles não querem fazer parte. Deixe o seu comentário, o que você acha. Se você pensa sair do Brasil, será que você já tem essa consciência? Será que você já conversou sobre isso com a sua família? Você está disposto a pagar o preço, né? De se livrar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas? Às vezes, algumas coisas até que são bacanas para você. Se você está disposto a pagar esse preço para morar fora do Brasil, deixe seu comentário. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.